Eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrido por amor E que esse mundo eu dela, se ela descobrir, eu perco ela em ela E se ela descobrir, eu perco ela em ela Estourou papai R.W.S.O. Para J.M. Divulgações papai A moral Acesso no Youtube e Instagram J.M. Divulgações Nessa casa tem duas pessoas enganadas A que não sabe de nada A que sabe tudo, escondendo lágrimas Ah, na, na, na O choro da despensa O chuveiro quente O filme de romance Esfazadamente Mas não na frente de quem Traiu ninguém E como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrido por amor E que esse mundo eu dela, se ela descobrir, eu perco ela em ela E se ela descobrir, eu perco ela em ela Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrido por amor E que esse mundo eu dela, se ela descobrir, eu perco ela em ela E se ela descobrir, eu perco ela em ela Hoje tem porró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem porró, tem piseiro Cachaça e raparinha até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Toca o porró e chama elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que elas vêm A noite toda quero ver você dançar, dançar A loura, morenia, ruiva Morena, loura, morenia, ruiva A loura, morenia, ruiva Morena, loura, morenia, ruiva J.M. de Vigações Hoje tem porró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar Hoje tem porró, tem piseiro Cachaça e raparinha até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Taca o porró e chama elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que elas vêm A noite toda quero ver você dançar, dançar À loura, morenia, ruiva Loura, morenia, ruiva Vai batendo, vá cerram A loura, morenia, ruiva Morena, choriza Vai batendo, váальное, crescer Vale batendo, vá A loura, morenia, ruiva Morena, loura, morenia, ruiva Vai batendo, vai batendo, vai Paloura, morenia, ruiva Ah, ah, chama, chame elas que elas vêm Vai, chame, chame, chame Chame! Centro Evo A loura, Morena, dar uma mão열 Chegou na minha cama com a rádio bandidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Nem sequer a treinada, só se envolvia uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Vixe, tô entendendo nada A malva a dona cedo, ainda ficou apaixonada Ela chegou no bota, bota, bota de assalente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chegou no bota, bota, bota de assalente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Vai! Vai assim? Chegou na minha cama com a rádio bandidona Mandou a ideia, coitado, não se apaixona Nem sequer a treinada, só se envolvia uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Vixe, tô entendendo nada A malva a dona cedo, ainda ficou apaixonada Ela chegou no bota, bota, bota de assalente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou no bota, bota, bota de assalente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente E botada louca, e botada diferente Ela chegou no bota, bota, bota de assalente Chegou no bota, bota, bota de assalente Aí! Chegando numa festa, eu me encontrei uma muda A muda tava dançando, peguei na muda e vou dançar Eu nem falei envolvente, uma muda calente e a muda calada Aí! Assim! Botei na muda la grito, ah! Cha! Sa Randey dançando do lado, eu peguei na muda Olhei o pacu aí envolvente, botei na batalha, eu batendo na bunda Acolho ficou envolvente, botei no lugar e a muda calada Olhei pro lado, cidadão do nada, a muda pelada Botei na muda, ela gritou, ah! Botei na muda, ela gritou, ah! Votei na muda, vai! Chama! R.I.W. S.O.P.A.I. Vai! Chama!